Jesus disse que se alguém lhe der um tapa, vire e mostre a outra face. Esse ensinamento é relevante nos dias de hoje? Veja, Jesus poderia ter dito isso às doze pessoas que estavam à sua volta? Esse não é um ensinamento para todos? A seus apóstolos, pessoas que levam sua mensagem, ele diz, se alguém lhe der um tapa de um lado, mostre-lhes a outra face. Ele não está dizendo isso para o mundo inteiro? Esse homem, da maneira como vivia, ele não é do tipo que mostra a outra face? Ele entra no templo e destrói todo o negócio? Então, ele não disse, certo, você tem um negócio aqui e mantém outro negócio ali? Ele disse isso? Fisicamente, com as próprias mãos, ele está lá destruindo o negócio deles, não é mesmo? Ele não é o tipo de homem que mostrará sua outra face a todos? Ele está dizendo aos seus apóstolos, se você quer levar minha mensagem, você precisa ser assim? Nenhuma resistência em você, não importa o que as pessoas façam, você não se desvia de seu caminho, você apenas se mantém firme em seu caminho. Isso é o que ele está dizendo. Porque essas culturas são muito dialéticas, tudo é dito com um exemplo ou uma espécie de, você sabe, uma analogia? Ele está dizendo que se alguém lhe der uma bufetada em uma face, mostre a outra, não se desvie. Se alguém lhe dá um tapa numa face, se você tenta lhe dar outro de volta, então você está se desviando de seu caminho de paz e amor, não é? Portanto, ele está dizendo não se desvie de seu caminho, simplesmente mantenha-se em seu caminho, não importa o que as pessoas façam. Tudo o que ele está dizendo é não se torne uma reação em sua vida. Se você quer agir em sua vida, você não deve reagir. Se reagir, você será escravizado a outra pessoa, você seguirá atrás dessas pessoas. Então, ele está apenas dizendo não reajam. Essa é a sua forma de dizer isso. Portanto, isso não deve ser levado ao pé da letra. Sua vida demonstra que ele não levou ao pé da letra, não é?